Dá uma bicicleta, joga para a pequena área e recebe o topo de cabeça para o gol. Estilo Diego Souza, estilo futebol, estilo habilidade, comemoração ali dos números deles. Depois o Richelio manda para a área, a puxada foi do André, a bicicleta do Rogério que grata o gol ali na boca do gol e um roleiro que é bem preciso do Diego Souza para fazer o gol do esporte. Então três gols, três gols bonitos, essa noite aqui na Ilha do Retiro, nessa boa estreia do esporte, mais uma boa estreia de um time brasileiro na Copa Sul-Americana.